Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia Ricardo, tudo bem? Tudo jóia Carla. Também eu digo bom dia, não sei se vocês vão estar escutando esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, mas tudo bem. A receita de hoje vai ser um bife rolê maravilhoso que vocês vão amar. O segredo desse bife rolê é um ingrediente que é um pouco inusitado, porque as pessoas colocam normalmente fora, que é a partezinha do talinho da cebolinha, que a gente coloca dentro do bife rolê. Então vamos começar a receita agora. Os ingredientes que nós vamos usar hoje é uma cebola picadinha, dois dentes de alhos picadinhos, bacon em tirinha, molho de tomate, eu botei mais ou menos um pouco mais de um sachê de bolho de tomate, o talo da cebolinha, que é o segredo, é o diferencial, cenoura cortada em tira e salsinha e cebolinha para finalizar o prato. Então vamos começar agora a enrolar o nosso bife rolê. Agora a gente vai temperar os bifes e vai enrolar, botar recheio dentro dele. Então vamos colocar o salzinho. Começar com o salzinho. Eu dei uma batidinha com o batedor de bife para ele ficar mais fininho. Essa carne é colchão mole. É, essa carne vocês podem fazer com colchão mole, com alcatra, patinho. Agora vamos botar uns temperinhos que eu gosto muito do milho. ervas de provêncio também eu gosto muito, é essa aqui. Tá, uma pimentinha. pimenta do reino, moída na hora, aí tem um mix, tem aroeira, pimenta jamaicana, pimenta do reino. Agora vamos lá. Bacon. Cenourinha. E o talinho da cebola, que é esse que é o segredo, que é o diferencial. Vamos enrolar. Um palitinho. Palitinho quebrou. Costumo botar dois palitos para prender bem. Pronto. Quando eu falei aroeira na pimenta, foi pimenta rosa, conhecida como pimenta rosa, que na verdade não é uma pimenta. Ela só serve mais é para dar um aroma. A ardência é mais a pimenta do reino e a pimenta conhecida como jamaicana. E fica bem diferente você moer a pimenta na hora do que botar uma pimenta do reino. Pimenta do reino é boa também. Pronto. Então estão aqui os bifinhos. Agora a gente vai começar a fazer o molho para colocar os bifes dentro. Eu costumo usar banha de porco, porque eu acho que a banha de porco é muito mais saborosa. Por que que eu uso banha de porco? Porque eu boto normalmente uma colher de banha de porco, porque é muito mais saborosa do que o óleo. Dá outro sabor à comida. Vamos fritar o nosso alho. Primeira coisa, gente, fritar o alho. Quando o alho estiver rosadinho, quando o alho estiver rosadinho, já amarelinho, aí que a gente coloca a cebola. Porque se colocar a cebola antes, o que que acontece? A cebola solta água e não frita o alho. O alho fica meio cru, com aquele gosto de alho forte. Então, ó, eu vou mostrar para vocês o ponto da gente dar uma sacudidinha para o alho não formar. Gente, olha, o alho já está douradinho. Aí a gente entra com a cebola. Agora eu vou deixar a cebolinha. Porque a cebola sempre falta água. Aí dificulta o alho e fica dourado. Então, vamos deixar agora dar uma douradinha nessa cebola e vamos colocar o bife. Esperar dourar um pouquinho a cebola. Quando a cebola der uma murchadinha, a gente já coloca o bife. Então, agora vamos colocar o bife rolando. E o molho de tomate. Não precisa colocar água, nada. Porque a carne já vai soltar a sua própria água. Já vai ficar mais líquida. Fechar a panela de pressão. E mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou dizer para vocês certinho quantos minutos levou para cozinhar essa carne, tá? Daqui um pouquinho a gente volta. Pessoal, já cozinhou 30 minutos. Já deixei baixar a pressão. Então, agora a gente vai finalizar o nosso bife. Vamos tirar primeiramente o palito. Tem que tirar os palitos. Não vão servir com palito, pelo amor de Deus. Esse tempo de cozimento vai depender da carne. Se for uma carne mais durinha, vai precisar de um pouco mais de cozimento. Então, vocês vão abrir a panela e verifique se... Viu? Não botei água nenhuma. A carne solta bastante líquido. Eu gosto bastante de salsinha. Então, está pronta o nosso bife rolê para o almoço de hoje. Vou mostrar para vocês agora a delícia que ficou essa carne. Olha o recheio dentro, que beleza. Além do sabor, né? Que é maravilhoso. Nossa. Vou botar um molhinho aqui em cima. Muito bom. Gosto do bacon, da cebolinha. Então, uma combinação perfeita. Perfeita. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deem o seu like, compartilhem com os amigos o vídeo. Se inscrevam no canal, que a gente precisa muito. A gente está começando. E é só assim que a gente vai continuar podendo fazer essas receitinhas para o dia a dia de vocês. Receitas simples e gostosas. Obrigada pela companhia de todos. E um grande beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.